Apedido Cheia de banca, de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça A champanque em banca é o cabeça branca Mas as novinhas da hora da selfie Junto com as amigos, coroa no cavarese Mas o dono da lancha A champanque em banca é o cabeça branca Mas as novinhas da hora da selfie Junto com as amigos, coroa no cavarese Bora, maçã, da batera Cadê o cabeça branca? Pensa branca é o cidadão de bem Um empresário que precisa relaxar Entre semana ele pega as novinhas E patrocinam o churrascão em alto mar E a mulherada de copo na mão, biquíni e fio dental Mostrando foto na sua rede social Cheia de pôs e de patroa, ela é da zona Quem vê de longe pensa que ela é a dona Mas o dono da lancha é o cabeça A champanque em banca é o cabeça branca Mas as novinhas da hora da selfie Junto com as amigos, coroa no cavarese Mas o dono da lancha é o cabeça A champanque em banca é o cabeça branca Mas as novinhas da hora da selfie Junto com o meu amigo Crispim E o coroa nunca aparece Quem gostou do Cabreça Branca faz barulho aí